Nos corredores dos postos de saúde, as mães fazem fila para garantir a saúde dos pequeninos. Esta mãe trouxe a filha para vacinar e aproveitou para atualizar o cartão de vacinação. A prevenção é o melhor remédio, melhor do que você estar tratando doenças que podem ser evitadas através da vacina. Passados cinco dias do início da campanha, São Luís vacinou metade do público esperado até o dia 21. São Luís conta com 250 postos de saúde espalhados por toda a cidade. A meta é de vacinar mais de 70 mil crianças até o final da campanha, no próximo dia 21. Aqui neste posto de saúde, diariamente são vacinadas mais de 150 crianças. O que a gente espera é que essas mãezinhas não deixem para vacinar só no último dia. A campanha se estende até o dia 21. Em todo o estado, cerca de 43% das crianças entre a faixa etária foram vacinadas. A meta é imunizar 583.581 crianças. Até o momento, pelo menos 18 municípios vacinaram menos de 20% do total. Dentre os piores estão Satubinha, com 12,81%. Genipapo dos Vieiras, com 12,17%. Pedro do Rosário é a cidade que tem o pior índice, com apenas 5,73%. Algumas cidades, por outro lado, estão próximas de atingir a meta, que é de 95%. Brejo de Areia vacinou 80,49% das crianças. Passo do Lumiar vacinou 85,9%. Buriti Bravo, 89%. Davinópolis é o único município a atingir a meta em todo o Maranhão. A cidade superou as expectativas, vacinando 103% da população-alvo. É importante que os pais fiquem alertas, até porque essa doença é muito grave, não tem cura.